O público do Big Brother Brasil ama sim bons jogadores. Às vezes eles saem, às vezes eles se colocam no paredão sozinhos e falam Pode me colocar! A gente já viu acontecer, né? Vocês assistem o programa, vocês já viram várias vezes. Ou acaba, às vezes, saindo por um infortúnio da formação. Lugar errado na hora errada. Acontece. Às vezes um bom jogador vai embora porque está no paredão errado na hora errada. Mas aí também, passada a eliminação, e às vezes esse jogador toma um índice alto também. Dói tomar um índice alto. Mas passada a eliminação, dali a pouco está todo mundo fazendo meme. Ano que vem está... Ah! Isso era entretenimento! Que saudade! Ícone! Lenda! Vocês sabem como essa coisa funciona. Sai tomando o dedo na cara. Mas passa uma semana, já virou meme e todo mundo... Ah! Aquilo era bom demais! Mas... Eu sou um fã dos grandes jogadores. Sempre gostei. Desde a época que eu era telespectador. Eu assisto também há muito tempo. E quando você conversa com os grandes jogadores de Big Brother Brasil, eles explicam para a gente que há dois tipos de jogo. O interno e o externo. O interno é aquele que te livra de ir ao paredão. O externo é o que te salva uma vez que você está no paredão. E é extremamente raro, e eu diria muito, muito, muito difícil, dominar os dois. Esses dois pratinhos que vocês ficam aí equilibrando, o jogo interno e o externo, é muito, muito raro um jogador ir bem nos dois. Geralmente, quando você vai muito bem em um, você vai muito mal no outro. Então, raciocinando assim, Thiago, pelo que você está falando, é melhor focar no jogo externo. Certo? Que é o que vai me salvar sempre. Mas aí tem dois problemas. O primeiro, como é que você sabe qual é o jogo externo? Como é que você sabe o que fazer? Se as pessoas estão não gostando, é difícil de saber aí dentro. E a segunda coisa que vocês já sentiram, se você coloca toda a sua força no jogo externo e esquece o jogo interno, a pressão psicológica natural do jogo, a falta de laços e a constante ameaça que você sente, te deixa num estado psicológico tão frágil que você é capaz de fazer uma besteira a qualquer momento e mesmo com um jogo externo muito bom, você perde. Teve gente, e vocês conhecem também, que sobreviveu nove paredões. Cinco paredões. Seis paredões. Mas uma hora não aguenta mais. E o contrário? E se o jogo interno for muito bom, a ponto de ser brilhante? Mas é impossível de ganhar, né? Porque o jogo externo fica abandonado. Não dá nunca pra esquecer que vocês estão sendo observados o tempo inteiro. Então, não vá ao paredão, como a gente sempre fala. Mas se você for, tenha certeza que tudo o que você fez, você combinou direitinho com quem estava aqui fora. O público gosta de brincar também. Mas o público precisa fazer parte da sua brincadeira. Você precisa sempre conversar. E contar por que você está fazendo o que você está fazendo. Quem sai hoje é a Vitória. Nossa, afinal, eu entendi muito. A Vitória é a Vitória. O que é isso? Oh, meu Deus! Tem pouca gente pra abraçar. Calma, baby. Vem, gente. Gente, eu tô com muito. Tá tudo bem. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai abrir um negócio de sensibilidade, tá? Depois você conta pra eles. Eu vou contar. Gente, ó, me perdoa se eu magoei alguém, qualquer coisa que eu fiz. Vocês estão aqui como top 6 porque vocês merecem. E agora foca que metade da casa vai pra final. Então foca e não perde foco. Fica firme, tá? Fiquem firme, muito foco pra vocês. E é isso, agora eu vou ver se tá tudo bem lá fora comigo, se tá tudo certo na internet e tal. E vocês muita força porque vocês merecem, vocês são top 6. Meu Deus! Tchau! E vai pra frente. Tchau! Tchau! Ela sonhou que ela olhava no canal. Na época do Caio ainda tava aqui e tinha que eliminar por 9 dias. Meu Deus! Ela sonhou. Por isso que ela sabia. Parabéns! Parabéns, gente. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu vi que você tava tomando tudo pra você aí. Quando ele falou que saia com rejeição, eu falei que me lasquei. Ela falou que saia com rejeição. Ela brincou lá fora e aqui, mas ficou alguma coisa que não entenderam. Alguma coisa que ela não explicou. Ela falou que tinha que... O olho dele é o melhor. Ela falou assim, eu saio por conta do final do discurso. Porque eu tinha que explicar pro público. Não, ela... Ele falou... Moléstia! Moléstia! Oh, moléstia! Ela estava aqui! Meu Deus! Jesus! justan outfits to moisturizar... Obrigado! Obrigado! Obrigado!! Ahaaaaaa!!! Uooooo! Uaaaah,... Programmai de brincadeira! Ev arrangements para nó. Uaaaahhhhh!!!! Uau!